Graça e paz, amados irmãos, estamos mais uma vez transmitindo essa programação maravilhosa, esse devocional diário. Hoje, manhã de sábado, sábado maravilhoso, que Deus tem nos permitido ver a luz do dia. Nós somos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade. E hoje um tema um tanto polêmico, eu não gosto muito de publicar nos devocionais esses temas, mas também nós temos que abordar alguns assuntos quando a gente vê certas expressões que estão completamente contrárias à Bíblia, então nós precisamos nos posicionar pela palavra. Para nosso posicionamento, é pela palavra de Deus sempre, pela palavra e somente a Bíblia. Então o tema de hoje é, o pastor é o marido espiritual da igreja? Eu cresci ouvindo isso no meio religioso, na denominação de onde saímos, no grupo de onde saímos, que o pastor é o marido espiritual da igreja. Isso sempre me incomodou, porque afinal de contas, essa expressão eu nunca tinha lido na Bíblia. E talvez você possa também se sentir um tanto incomodado com essa expressão. Então eu comecei a procurar nas Escrituras se eu teria uma base para sustentar tal ensino. Para minha surpresa, ou para minha alegria, porque afinal eu nunca aceitei, nunca engoli esse ensino de que o pastor seja o marido espiritual da igreja. Eu encontrei em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, O apóstolo Paulo dizendo, no versículo 2 em diante, Porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo está deixando muito claro para toda a igreja, que o único marido, ou o marido espiritual da igreja, é Cristo. Agora, quando nós olhamos, irmãos, para essa analogia, para essa figura de linguagem, é um tipo, uma analogia, Cristo sendo o marido, a igreja sendo a esposa, a noiva, a igreja é chamada a noiva do cordeiro, também é uma alegoria, não é? Quando nós olhamos para isso, para essa analogia do casamento, e começamos a pensar assim, Puxa vida, o marido que tem a sua esposa e outro homem se coloca na posição de marido, o que é isso? Se eu tenho a minha esposa e outro homem começar a se colocar na posição de marido de minha esposa? Será que você, homem, iria gostar disso? É claro que não. Você se sentiria muito nervoso, muito furioso, porque afinal isso seria adultério. Outro homem assumir a posição de marido da sua esposa. Agora eu fico pensando, será que Cristo se agrada dessa expressão? Pastores que já usaram essa expressão, reflita nisso. Pare de falar isso. Ah, mas fulano falou, não importa, Deus vai cobrar de você por estar querendo se colocar no lugar de Cristo. O único marido da igreja é Cristo, gente. Estão, de uma forma sutil, de uma forma bastante sutil, tentando tomar o lugar de Cristo, deixando Cristo em segundo plano. Mas graças a Deus pela Bíblia. Graças a Deus pela palavra que não nos deixa ser enganados. O marido da igreja, Paulo diz, é Cristo. E ainda na mesma escritura, ele diz, mas olha, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha aonde Paulo está levando. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão os sofrereis. Olha, já nos dias de Paulo, estava tendo esses tipos de ensinos que iam contra Cristo, que colocavam Cristo de lado em segundo plano. Quanto mais em nossos dias, que estamos há mais de dois mil anos, ou aproximadamente dois mil anos, dos dias do apóstolo Paulo. Imagine como você se sentiria se outro homem saísse por aí dizendo que era marido de sua esposa. Isso seria algo muito difícil de se conceber. Imagine o que Cristo está sentindo quando um pastor sobe no púlpito, deliberadamente diz que o pastor é o marido da igreja. Quando você deixa Cristo como sendo o seu marido espiritual, quando você coloca Cristo em segundo plano e coloca outra coisa antes da Bíblia ou antes de Cristo, você está cometendo um adultério. No livro de Oseias Oseias há uma coisa muito interessante, veio uma ordem de Deus para Oseias e diz vá, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Deus faz através desse casamento de Oseias um tipo para punir Israel porque eles tinham se prostituído e quando o que é prostituição? O que é adultério espiritual? Adultério espiritual? Muitos dizem é quando você ouve outro pastor. Não, irmão. Tira isso da tua cabeça. Isso não tem nada a ver com adultério espiritual. adultério espiritual é o pastor querer ser o marido da igreja. Quando ele diz que o pastor é o marido espiritual da igreja, ele está cometendo adultério espiritual. Ele está fazendo a igreja se prostituir. Adultério espiritual é quando você coloca qualquer outra coisa nesta relação entre você e Cristo. Qualquer coisa que esteja no meio, qualquer coisa que intervenha nesse processo e faz com que você cometa adultério espiritual. Adultério espiritual é negar a palavra. É não priorizar a palavra em tudo. Adultério espiritual é colocar outras coisas além desta palavra. Adultério espiritual é dizer que um homem de carne e osso um humano que morre como todos os demais. É dizer que ele é o marido espiritual da igreja? Não, irmãos. Não sejamos mais enganados por tradições de homens. tradições de homens. Mas então o que é o pastor? Para que serve o pastor? A própria definição do ministério quíntuplo lá em Efésios capítulo 4 é só você fazer uma simples leitura, gente. O que está faltando muito para o nosso povo é ler a Bíblia. O que falta mesmo para você ter entendimento, conhecimento, a Bíblia diz a exposição das tuas palavras da sabedoria ao simples. O que está faltando é isso. Os pastores não estão lendo Bíblia no púlpito. Pastor que não prega a Bíblia mais, há muitos leitores que só fazem leitura de livros, de mensagens em cima do púlpito, mas pregar a Bíblia mesmo não prega. O que está faltando é ensinar a Bíblia. Porque quando nós lemos Efésios 4, 11, nós vamos entender o sentido do ministério quíntuplo. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O ministério quíntuplo, o pastor que está no ministério quíntuplo, ele existe para dar subsídio para o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que esses santos, o que esses santos vão fazer com esse aperfeiçoamento? Siga lendo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Uma vez que o ministério quíntuplo existe, ele dá o subsídio para o aperfeiçoamento dos santos, a igreja, para que a igreja possa exercer esta obra, para que a igreja possa avançar nesta obra ministerial para o aperfeiçoamento, ou melhor, para a edificação do corpo de Cristo. O pastor é o marido espiritual da igreja? Não. Quando ele se coloca, preste bem atenção porque isso é sério. Veja onde você está pisando, irmão. Veja onde você está pisando, irmã. Você diz, mas não tem nada a ver. Isso é gravíssimo. Deus diz, uma vez que o povo se afasta de mim, eles são adúlteros, eles caíram em prostituição. Quantas igrejas estão cometendo adultério espiritual, substituindo Cristo como seu marido espiritual pelo pastor? Você vai responder por isso. O marido espiritual da igreja é Cristo. E somente Cristo. Pense bem nisso. Reflita bem nestas coisas. porque isso não é brincadeira. A sua salvação que está em jogo, gente, é a vida eterna. Não brinca com isso. Gostaria você de ser, de estar diante de Deus como alguém que prostituiu a palavra? Como alguém que tirou Cristo e colocou outra pessoa, um ser humano, no lugar? Pense nisso. Precisa mesmo? Para ser salvo, tem que crer na mensagem de determinado homem? Ou a salvação é operada mediante o sacrifício de Cristo na cruz? Porque a questão que está em jogo, irmãos, é se Cristo é suficiente para você ou não. Quando você coloca outro homem no meio, é porque Cristo não é suficiente para você, para te salvar. então você tem que ter além de Cristo mais um homem. Pensa nisso, responda essa pergunta se Cristo é suficiente para você, porque se é, elimine todos os secundários aí e fica com Cristo. Nós vamos orar, vamos ter um momento de oração. Amado Senhor, nós agradecemos a ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. nós agradecemos por o Senhor abrir os nossos olhos e nos tirar do engano religioso. Agradecemos a ti porque o Senhor nos tirou de um grande enredo religioso para nos dar a luz da tua palavra, para mostrar a nós que é Cristo e somente Cristo. Nós oramos por todos os nossos irmãos que também têm recebido esta luz, por aqueles que estão recebendo parcialmente ainda analisando e estudando isso, como Jesus disse, examinando as Escrituras. Pai, abre o entendimento de cada um. Deixa cada um olhar e ver Cristo na totalidade de sua palavra. Cristo como centro da adoração. Cristo como sendo o marido espiritual da igreja. A igreja é a noiva do cordeiro, não do pastor da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. o pastor é apenas um mordomo que cuida, apenas cuida da dispensa. Ó Deus, deixa-nos entender isso. O mordomo não tem direitos sobre a esposa do seu Senhor. O mordomo apenas está ali para cuidar da dispensa da casa de seu Senhor. Assim somos nós, o ministério quíntuplo, como um mordomo dentro da casa do Senhor. não permita teu povo cair na conversa das tradições de homens que têm colocado o mordomo como sendo o principal e colocado o esposo em segundo plano, mas que nós possamos colocar cada um na sua posição e dar honra e glória apenas ao nome de Jesus Cristo. Pai bendito, cura o enfermo nesta hora, liberta o oprimido, que este seja um final de semana extremamente abençoado pelo Senhor. Nós rogamos a ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos, e que o Senhor vos guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, hoje e para sempre. Amanhã tem mais, Devocional Diário aqui, amanhã é domingo, sete horas da manhã o Senhor permitindo estaremos aqui novamente. Deus vos abençoe.